Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Era do Gelo 3! Estou aqui com o Bucky! Olha só que legal gente! Esse personagem é muito engraçado! Nossa! E ele ataca com um chicote! Caraca! Ele é muito ágil! Aqui é a loja! Vamos ver! Pronto! Só comprei aquilo! Vou comprar isso também! E vamos que vamos! Olha só gente! Puxa! Que legal! Tem mais por aqui! E aí? Vai! Muito bom! Puxa! Vamos que vamos! Opa! Dá pra tomar um banho aqui de cachoeira numa boa! Ha ha! Vamos continuar! Opa! Que isso? Peguei umas frutinhas! Essas frutinhas parecem cerejas! Beijas! Opa! Um diamante! Muita calma nessa hora gente! Opa! Opa! Oi! Ah! Dá pra pular! Vamos que vamos Bucky! Toma! Nossa! Esse cenário é muito bonito gente! Toma! Ha ha ha! Gostei do golpe! Puxa! Peguei uma pera! Opa! Aqui tá legal hein! Um dinossauro! E agora gente? Ah já sei! Puxa! Vai Bucky! Legal! Tchau Triceratops! Quem sabe o nome desse dinossauro pode comentar aí hein gente! Eu quero ver o seu comentário! Qual é o dinossauro? Toma! Nossa! É muito legal jogar com Bucky! Ele é muito ágil! Muito rapidinho! Toma! E toma! Ha ha ha! Que legal! Opa! Opa! Ah! Tem algo aqui! Puxa Bucky! Muito bom! Oi! Caraca! A folha vai cair! Toma chicotada! Ha ha ha! Toma! Opa! Opa! Muita calma nessa hora! Aqui tem espinha! Gente! Vamos passar por aqui! Vamos girando! Por aqui! Por baixo! Por cima! Pronto! E passei! Opa! Volta não hein! Ha ha! Puxa! 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 Se você tiver curtindo a série da Era do Gelo 3, não esqueça de deixar o seu tapão no like! Mas tome cuidado para não quebrar o seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Vamos que vamos! Olha só gente! Gira! Gira! Ele é ninja! Legal! Olha só que engraçado ele andando! Ha ha ha! Que da hora! Opa! Opa! Olha lá gente! Os dinossauros voando! Pteronodontes! Opa! Arranca o tronco! Puxa! Puxa essa pedra do lugar! Vai! Legal! Toma! Muito bomba aqui! Vamos deslizando! Opa! Ha ha! Ai! Minha moça! Caraca! Oi! Minha moça! Oi! Caraca! Ha ha ha! Muito bom! Pensa rápido! Para a direita! Para a direita! Fica aqui no meio! Ah! Dá para ter pulado! Olha o dinossauro! Oi! Cai! Cai! Não! Vamos tentar de novo! Que isso! Ha ha ha! Que irado! Consegui! Nosso fando no dinossauro! Ha ha! Não deu certo não, hein? Consegui! Vamos surfando no brachiosauro! Opa! Que isso, gente? Vamos surfando! Que legal! Surfando no brachiosauro! Pula! Olha os espinhos! Vamos pular para cá! Para cá de novo! Opa! Opa! Ha ha! Pula no brachiosauro de novo! E lá vamos nós surfando! Que irado, gente! Opa! Lá veio os dinossauros! E eles estão me atacando! Toma! Chicotada! Ha ha ha! Tem sim! Tem mais aqui! Tem mais aqui, gente! Toma! Vai! Puxa! Muito bom! Toma! Opa! Opa! Coletei! Pode vir, dinossauros! Caraca! Não acredito! Sai daí! Ha ha ha! Toma! Isso! Peguei! É uma arma! Ha ha ha! Toma! Opa! Acabou a munição! A munição são essas frutas aqui! Oi, meu Deus! Não acredito! Não acredito! Sai pra lá! Toma! Ha ha ha! Toma! Acertei! Vem mais, gente! Ataque dos dinossauros! Minha moça! Toma! Legal! Consegui! E o Dono é um gol! Vamos seguir em frente! Sempre em frente! Xiii! Vamos dar um pulo duplo! Não! Cai! E eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Pronto! Tirei aquela arma, gente! Agora eu vou conseguir pular! Legal! Consegui! Muito bom! Ah! Eu posso tirar essas frutas! Opa! Que isso! Ela explodiu! Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar pra te agradecer de coração! Muito obrigado por fazer parte da família Caraca Games! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Venha logo fazer parte dessa família de amigos! Tô esperando, hein? Toma! Acertei! Acertei! Ha! Ha! Vai! Vai! Legal! Peguei mais frutinhas! Puxa esse tronco! Pronto! Peguei mais frutas! Peguei até o morango! Toma! Puxa aí, Bucky! Minha moça de Lofossauros! Toma! Toma! Frutas bombas! Ha! Ha! Aí! Toma! Legal! Toma, chicotada! Toma, Dilophussauro! Minha nossa! Esse dinossauro parece um trondonte! Toma! Toma! Oi! Minha moça de Lofossauro! Socorro! Toma! Fruta bomba! Toma, Dilophussauro! Toma! 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 Consegui! Que da hora, gente! Gostei dessas frutas bombas! Opa, opa! Opa, opa! Vai! Puxa! Peguei! Vamos seguir em frente! Tchau! 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 Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!